Paraná, estamos de volta, graças a Deus. Melhor futebol do mundo, o canal Gavião Fantástico. Os dois times estão fazendo um grande jogo. Parabéns ao Brasil, parabéns Portugal para esse grande jogo. Os dois times estão fazendo um grande jogo. Portugal tentando empate o Brasil, tentando aumentar, vamos ver, tudo pode acontecer. Olha a jogada. Gol do Brasil! Gol do Brasil! 4 para o Brasil, 2 para Portugal. Portugal vai sendo derrotado pelo Brasil, o Brasil aumenta a vantagem. Gol do Brasil, Bernardo França. Ih, deixaram ele vir de novo. Olha, perdeu! É tiros de meta! O jogador do Brasil se enrolou tonto com a bola, a bola sai e tirou de meta. Para o Brasil, o Brasil, o Brasil aumenta a vantagem. Atrapalha! Gol! 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 Gol de Portugal! O Portugal diminui! Que golaço Mandou bem Mandou bem Mandou no ângulo O Carlos Gael não Não tinha como pegar Essa foi muito, muito no ângulo Muito no ângulo Ele até tentou pular Mas Estava muito longe Do alcance do Carlos Gael Gol de Portugal 4x3 para o Brasil O jogo está equilibrado Mesmo com o Brasil na frente Vence o Brasil Vence por 4x3 Dá um tchau para a Mãe Dá um tchau para a Mãe Dá um tchau para a Mãe Dá um tchau Tchau A Tchau A Tchau A Tchau A Tchau Vamos ver o que vai acontecer Tiro de meta 4x3 Brasil, Portugal tenta o empate O Brasil quer aumentar, Portugal tem que empatar e virar o jogo Tudo pode acontecer Falta para Portugal Eita Pegou Jogo paralisado Vamos ver o que vai acontecer Agora que eu ria Opa, é pesado, é perrier Tem que vir da França? Puta que caiu 4x3 40 merda Enzo Senta aí, cara, vai atrapalhar o jogo Brasil 4, Portugal 3, olha aí Olha o cruzamento, o goleiro Napoli defendeu o corner Escanteio Paralisou de novo Paralisou de novo Alguém se machucou Jogo paralisado, gente Paralisou de novo Vamos fazer o seguinte Jumbo break Daqui a pouco